Eu entendo que o castigo dos ímpios será eterno, eterno na duração e também diferente na intensidade na aplicação do castigo. Se as pessoas ficassem pra sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna. Se você já gostou do vídeo, eu convido você a fazer parte desse canal. Se inscreve aí e também deixa o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que o conteúdo é bom e vai recomendar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Tá bom? E olha só, o inferno, ele é literal? De fato existe um inferno aonde as pessoas ímpias, os perdidos, vão ficar lá para sempre sendo queimados, sendo torturados com o fogo eterno? E aí, como entender esse negócio aqui agora? Vamos lá. Vou compartilhar para você aqui agora, de início, o vídeo com o pastor Elias Soares. E em seguida, eu estarei compartilhando aqui o vídeo com o doutor Rodrigo Silva. E eu quero acompanhar junto com você esse debate mais aguardado por você aí neste momento. Esse é o debate mais aguardado por muitos. Então fica até o final do vídeo, tá bom? Vamos assistir agora? Portanto, o eterno na duração, há uma cronologia. E é também diferente na intensidade. E por quê? Porque a Bíblia afirma em vários textos que o castigo será eterno. Nós poderíamos fazer alusão primeiro ao texto de Mateus capítulo 3, versículo 12. Mateus capítulo 18, versículo 8. E em especial, Mateus capítulo 25, versículo 46. E aqui há uma grande diferença entre o que o pastor Vânio acabou de apresentar e aquilo que nós acreditamos que está nas Escrituras Sagradas. Veja que aqui no capítulo 25, versículo 46, Jesus não deixa margem para dúvidas. A verdade é que ele é insofismável, clara, incontestável e refragável do ponto de vista a defender a doutrina imortalista e não a aniquilacionista, também conhecida no grego como tenetopsirrita, que é a aniquilação do indivíduo por ocasião do lago de fogo. Jesus disse assim, olha, estes irão para o castigo eterno. Estes, uma referência aos ímpios. Porém, os justos irão para a vida eterna. É importante salientar que o adjetivo que qualifica o castigo é o mesmo que qualifica a vida. Em português? Em português, em português, eterno, palavra eterno, que aqui a expressão grega seria desoem aionion para a vida e cola-se em aionion para castigo eterno. Portanto, Jesus é quem disse, no mesmo texto, no mesmo contexto, numa perspectiva teleológica, escatológica, apontando para o futuro, para o período do lago de fogo, e ele disse que estes, os ímpios, irão para o cola-se em aionion, ou seja, para o castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Agora, eu gostaria também de deixar, por enquanto, aqui, e fazer aqui uma ressalva na fala do nosso pastor. Ele diz assim, olha, que o castigo, ele é intenso na qualidade, não na duração. Jesus diz que é eterno. Mateus 3, 12, diz que o fogo é eterno. 18, 8, diz que é eterno. 25, 46, diz que é eterno. Portanto, não é apenas na qualidade, mas é na duração, é eternidade. O salário do pecado é a morte, mas que morte? Quando nós analisamos a palavra morte a partir da perspectiva humana, física, nós temos uma morte. Mas quando Deus disse, Adão, no dia que você comer, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, mut tamut, ele não estava falando apenas da morte física, porque ele disse que no dia que você comer, você morre, Adão não morreu naquele mesmo dia fisicamente. Mas Adão morreu espiritualmente, porque houve um distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus também é morte. Então, existe a morte espiritual, segundo, ele morre fisicamente. É possível que depois Deus tratou com Adão, mas não temos certeza da sua salvação. Porque a Bíblia não diz que ele foi salvo no final. Ainda que a graça de Deus veio sobre Adão, tanto é verdade que alcançou também a Caim. Mas se ele não foi restaurado por Deus, haverá a terceira morte, que é a morte eterna. Outra questão que ele levantou é sobre a questão da alma, que a alma não é imortal, que só Deus possui imortalidade. Existe realmente esse texto, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que só ele tem a imortalidade. Mas como assim só ele tem a imortalidade? Jesus não é imortal? O Espírito Santo não é imortal? Os anjos não são imortais? Leve-se em consideração, Lucas capítulo 20, versículo 136, a 38, que disse que na ressurreição nós seremos semelhante aos anjos, porque eles não podem mais morrer. Então, essa é uma palavra taxativa e não tem como nós demovê-la do texto bíblico. Portanto, a imortalidade em Deus é uma imortalidade essencial. Deus é imortal porque ele essencialmente é imortal e ele não recebeu isso de ninguém. A nossa imortalidade da alma, conforme Jesus descreve em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, é uma imortalidade comunicada, não essencial. Então, quando o texto diz que só Deus é imortal, é só Deus imortal, no sentido de possuir a imortalidade, ser essencialmente imortal, o seu caráter ser imortal não tem como ele deixar de ser. O verbo apólime, depois podemos trabalhar isso, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, ele precisa ser definido melhor, porque apólime não é destruição completa e irrevogável. Eu tenho um verbo grego que vai descrever isso, mas não apólime. Em momento algum, fala de eliminação ou de aniquilação. Por exemplo, vasos que se estragam, o verbo usado ali para estragar é apólime. A ovelha que se perdeu em Lucas capítulo 15, versículos de número 3 em diante, também apólime. A moeda que se perdeu também é apólime. O filho que se perdeu também é apólime, portanto apólime não tem apenas esse significado. E Lucas capítulo, ou melhor, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, ele não pode ser entendido isoladamente. Ele precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é o capítulo 3, que não tem a ver com o lago de fogo, mas com o retorno glorioso do Senhor Jesus. E depois nós podemos, até trabalhar isso, os ladrões, os ímpios irão blasfemar lá no inferno da morte. Como assim? Tudo que nós temos na Bíblia, são eles até se arrependendo, mas está tarde demais. O Lázaro, ou melhor, o rico, está lá no rádio, clamando. Falou, pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta da língua para me refrescar e vá até meus irmãos. Nós estamos vendo pessoas clamando até por misericórdia, só que o tempo da misericórdia para eles acabou. Então, esse discurso, ele não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Eu também tenho dificuldade, mas é que eu tenho que falar que eu estou minoria, que a maioria dos teólogos católicos ou protestantes acreditam no inferno perpétuo, a maioria deles. Eu, Rodrigo, particularmente não, mas eu estou sendo honesto aqui. Eu estou minoria na academia teológica aí. Eu acredito que o inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. Porque o mal vai ser perpétuo. Imagina a conta, o gás do preço que está, o fogo eterno. Você está entendendo? Eu já teria dificuldade de imaginar um Deus assim, tendo prazer, ou mesmo nós assim, se está lá no céu, sabendo que a pessoa está queimando lá. Eu tenho dificuldade com isso. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna. Não necessariamente de estado eterno. Por exemplo, no livro de Judas, fala que a cidade de Sodoma e Gomorra foram queimadas para modelo do que é o inferno. E a cidade de Sodoma e Gomorra não está sendo queimada até hoje, mas acabou. Eu costumo explicar isso que ele falou, que é o seguinte, não é Deus condenando as pessoas ao inferno de maneira arbitrária. Quando você fala assim, sai daqui, você está demitido. É mais ou menos assim. Se eu puder dar essa ilustração, que eu até acho que eu dei no outro programa, acho que foi aqui mesmo com vocês no outro podcast. Deus não é aquele namorado ciumento que fala com a menina assim, ou fica comigo ou eu vou te matar, porque você não vai ficar com mais ninguém. Não. Esse é um cara possessivo, ridículo, tem milhões de opções melhores do que a dele. Não é essa a ilustração. A ilustração é o seguinte, é como se a água dissesse para o peixe, fique em mim, senão você vai morrer. E alguns peixes falam o seguinte, a gente não quer ficar aqui, você não manda em mim? Aí o peixe sai e pula o pé de fora. Ele vai morrer. Não é porque a água condenou o peixe à morte. É porque o peixe, por recusar ficar na água, só tinha um outro caminho, a morte. A única fonte de vida de todo o universo é Deus. Fora de Deus não há vida. Então, quando as pessoas não querem viver com Deus, Deus não vai obrigá-las. Olha que interessante, vou pegar uma paráfrase aí, você falou do Estado intervir. Deus não intervém de maneira arbitrária, falando assim, não, você vai ser salvo porque eu quero e acabou. Não. Ele respeita. Com dor no coração, porque ele queria o nosso bem, com muita dor, uma dor indescritível, que é a dor de Deus. Ele permite que o peixe pule para fora da água, mesmo que ele tenha tentado fazer tudo para trazer o peixe para cá. Mas se o peixe for em tal estado que não dá para pular mais para dentro, ele vai morrer. O inferno é isso. A ausência absoluta de Deus. Agora, o ponto mais bonito de tudo isso, eu acho que mais do que a preocupação se existe ou não o inferno, é ficar extasiado diante da beleza de saber que Deus está mais interessado em salvar uma pessoa do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Então, preocupe com o céu. O inferno, deixa para lá. Muito bem, que Deus te abençoe de forma maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, da mensagem. Com certeza não existe um inferno literal, onde as pessoas vivem lá sendo torturadas para sempre com fogo. Mas convido você a deixar aqui o que você achou do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque estaremos juntos sempre aprendendo com a palavra de Deus. Não esquece de deixar o seu like também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.